Saiba quem é Fausto, o homem misterioso da novela Triunfo do Amor. Mas antes do vídeo, te convido a se inscrever no canal e deixar aquele like pra você receber em primeira mão todas as nossas notificações de novos vídeos. Fausto aparece de forma misteriosa na casa de Bernada, interpretada pela atriz Daniela Romo, pedindo por um trabalho. O que chamou a atenção é que esse homem tem uma profunda cicatriz de queimadura no seu rosto. Logo, os telespectadores da trama mexicana protagonizada por William Levy e Maite Perrone deduziram que se trata de meio-irmão de João Paulo, o ator Diego Oliveira. Juan Carlos Franzoni, que interpreta Fausto, na qual é chamado, voltou para se vingar da senhora Bernada pela morte de seus pais. A novela Triunfo do Amor é protagonizada por Maite Perrone, William Levy, Vitória Rufo e Oswaldo Rios. A trama é um remarque de Cristal de 1985 e de O Privilégio de Amar de 1998, ambas exibidas pelo SBT aqui no Brasil. Então veja como está atualmente o ator Juan Carlos Franzoni, o Fausto da novela Triunfo do Amor. Bom, então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixa o seu like. Confesso que você já está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa. Beijão e até o próximo vídeo.